É, eu até vi lá a legenda falando sobre vendas, né? E eu queria falar como é que eu entrei nesse mercado, né? Ah, legal, legal. Entendeu? Então assim, eu sempre trabalhei com o meu pai, eu era ali a motorista, né? E acompanhava ele do lado, a gente fazia entregas, eu sempre muito, é comunicativo e por aí vai, a gente fazia o negócio acontecer. Aí chegou numa certa vez que veio a lanchonete, lá eu me meio que forcei realmente a gente ter ali uma empatia, ter um network, como se diz, é conversar com várias pessoas e também levar ali a felicidade, né? A gente era, vixi, a gente era feliz ali. Aí nesse meio tempo, um amigo meu chamado Lívio, ele me chamou pra fazer parte da Rinodê, cara. Da Rinodê. Com certeza alguém deve conhecer aqui, né? Perante a... mais profetinha. Por que você riu, cara? Não, não, não. Mais profetinha, é sério, é sério. Ele tem que explicar pra quem é ninguém. Explica aí. Quantas pessoas chegavam em mim e falavam assim, cara, você tem um perfil, você tem que trabalhar, eu vou te apresentar, cara, deixa eu te apresentar. Fala, cara, eu não quero trabalhar com dentro. Mas o cara, não, você sabe quantas pessoas me apresentou? Nossa. Eu não sei, ele falava, não, você, cara, mas eu não entrei, mas não tem problema. Sim, sim, sim. Nenhuma discriminação. Não, aí o que aconteceu? Eu não sei se é pirâmide. Não, não, o formato é pirâmide. É pirâmide. O formato é pirâmide, mas só o que acontece, hoje é pirâmide, o que que é o ruim de você, um exemplo, entrar dentro dela? Perder dinheiro. É isso. Você não entra numa pirâmide pra você não perder dinheiro. Lá você não perde, porque você pega tudo em produto. Então, se for pirâmide, beleza, vai. Só que perder dinheiro, você não vai, porque o produto vai estar ali na sua mão. Entendeu? Fica com o produto e usa, ou às vezes você vende e ganha um dinheirinho bom. Eu não sei se a pessoa que me apresentava, porque o cara fala assim, ó, cara, você vai ganhar dinheiro fácil. Se o cara falar essa frase pra mim, vai ganhar dinheiro fácil. Você já qual for o projeto. O projeto, não existe. Eu tenho 38 anos hoje, cara. Sim. Eu cheguei numa fase que, quando o cara fala isso pra mim, cara... Cara, mas você sabe que eu abri um canal no YouTube que é pra ganhar dinheiro fácil. Tá brincando. Não vai se inscrever. Ele mesmo, sabe que não tá dizendo fácil. Você sabe os percados que a gente já teve, o pessoal reclamando do áudio. Sim, sim. E tá ruim o áudio? Não, tô tentando melhorar. Aí, mano, quando o cara fala isso pra mim, presta atenção, cara, você que tá assistindo aí, eu vim falar pra... Provetinho, esse negócio, você vai ganhar dinheiro fácil. Mas não existe, cara. Não existe, verdade. Você tem que trabalhar, você tem que se dedicar. Tem que trabalhar pra caramba. Não existe esse negócio, você vai ganhar dinheiro fácil. Isso aí, pra mim, é receita... Sim. De fracasso. É receita de fracasso. Na hora. Então, só pra... Sim, sim, sim. Não. Quando a pessoa fala, não vem prender nisso aqui que você vai ganhar dinheiro fácil. É barco. A pessoa vai perder. Muito. Ela tem que estudar, se dedicar, falar. Continua aí. E aí, você entrou na EOD? Mas aí, o que aconteceu? Esse cara veio, ele me falou ciente. Ele falou, Marcos, ó, não existe dinheiro fácil, só que assim, é um novo negócio que tá vindo aqui pro Brasil, negócio de marketing multinível. É um negócio que é onde você coloca pessoas pra baixo de você e as pessoas vão usando ali os produtos. Falei, cara, legal, nossa, sensacional. Fiz isso tudo, pesquisei a empresa, fiz um monte de coisa. E eu entrei, entrei com o kit maior ainda lá. Entrei com o kit maior, vendi o negócio, não. Aí eu falei, ah, vamos entrar? Vamos entrar pra arregaçar com tudo, com tudo. Com tudo, com tudo. Eu coloco realmente o meu negócio. Ah, assim, profetinha, o que acontece? Tudo que eu faço, eu faço com exatidão mesmo, entendeu? Eu pego o negócio pra fazer, eu me concentro pra fazer o melhor. E eu sou muito perfeccionista, muito. Parece que não, mas eu sou muito perfeccionista. Por que parece que não? Porque eu sou meio desleixadão, sabe? Assim, mas só que quando eu quero, quando eu falo, não, agora vai... Vai perfeccionismo. Vai. Qualidade ou é defeito? Mas aí é que tá. Pra mim, muitas das vezes eu acho defeito. Porque o que acontece? Lá na lanchonete mesmo. Cara, eu gostava das mesas de um jeito. Se a pessoa colocava junto, eu ia lá e mudava tudo. Ficava louco. Falei, não, é desse jeito aqui, porque aqui eu vejo a mesa toda que tem a visão. Falei, Marcos, mas o jeito também tem como ter visão, cara. Olha só as paranoias. Mas só que, beleza, aí foi. Será que é paranoia, cara? Às vezes é, Rafa. Sabe por quê? Porque às vezes, cara, é um exemplo. Eu faço o que o cara já fez. Então pra que fazer duas vezes? Deixa ele fazer, é o jeito dele. Entendeu? Então às vezes, assim, claro que perfeccionista é um negócio bom. Só que de vez de eu ir lá, falar pro cara, sei lá, sabe? Gastar tempo pra treinar. Eu gosto disso, tal, tal. É, gastar tempo pra treinar, a pessoa ia lá e fazia. Aí pensava na minha cabeça, que ele vendo eu fazer, ele ia aprendendo. Ele ficava com raiva de mim. Entendeu? Ficava com raiva. Aí, né, profetinho, o que aconteceu? Eu entrei na Rinodei. Cara, uma empresa, é sério, uma empresa sensacional, a Rinodei. Pra mim, foi a melhor. Lá, eu me desenvolvi como vendas. Fiz muitos cursos de vendas lá. Gostei realmente do negócio. Me autotitulei como vendedor lá. Fiz muitos cursos de vendas. Fiz muitos cursos de vendas.